Música O deputado Eduardo Bolsonaro continua cogitado para assumir como embaixador do Brasil em Washington. O presidente Jair Bolsonaro disse que as críticas mostra que é a pessoa mais adequada ao cargo. Caso realmente isso aconteça, a vaga na Câmara ficará para o suplente de Eduardo Bolsonaro, Vinícius Tadeu Satim Rodrigues, primeiro da lista de vagas do PSL em São Paulo. Médico radiologista Satim Rodrigues já estaria recebendo orientações de deputados e de assessores de parlamentares. Natural de Sorocaba, o médico Vinícius Rodrigues é religioso, casado e seria um dos mais jovens congressistas com apenas 30 anos. Nas últimas eleições, o suplente de Eduardo Bolsonaro obteve 25.908 votos. Defensor da nova política, doutor Vinícius Rodrigues, como se apresenta no Twitter, passou um tempo apático nas redes sociais. Voltou a ser assíduo somente no dia 15 de junho, três semanas antes do anúncio de que Eduardo Bolsonaro poderia se tornar embaixador. Desde novembro de 2018, pouco após as eleições, havia parado. Vinícius Rodrigues também já defendeu as qualidades de Eduardo Bolsonaro e afirma que ele está capacitado a assumir a embaixada brasileira em Washington. Sou suspeito para falar, mas para mim não há um nome melhor. Eduardo tem tido uma atuação memorável na defesa da condução das relações exteriores do Brasil, escreveu ele no Facebook. Eduardo é a cara do novo Brasil, preparado, família, conservador, jovem, pronto para crescer. Tanto no Twitter como no Facebook, ele defende fortemente o governo Jair Bolsonaro e os seus ministros. E também é crítico ferrênio da esquerda e do ex-presidente Lula. E pede maior cobertura da imprensa sobre o pavão misterioso. Ele também faz parte do grupo Direita Sorocaba. Algumas das suas bandeiras de defesa é a participação na Frente Parlamentar de Medicina em defesa do fim de todos os impostos para remédios e equipamentos de saúde, além da privatização de estatais, entre outras bandeiras de ordem liberal. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque a qualquer momento voltaremos com outras informações. Legenda Adriana Zanotto